Olha isso aqui, galera! Um zumbi tá colocando bloco, velho! Os caras são uns loucos, meu Deus do céu, velho! Olha isso! Mano, cada vez mais que eu coloco bloco, mais ele vai subindo, que parada louca! E aí, gente? Tudo tranquilo? Mano, gente, estamos aqui nesse vídeo muito louco, cara, que vocês não têm ideia de como os zumbis do Minecraft podem se comportar dentro do jogo... Tá, tudo bom? Enfim, como os zumbis do Minecraft podem se comportar dentro do jogo, eu vou mostrar pra vocês essa datapack incrível! Mano, uma das melhores datapacks que eu já encontrei, assim, pra modificação de zumbi, só que deixando eles mais inteligentes. Ou seja, essa datapack vai mexer com a inteligência artificial do zumbi do Minecraft, deixando tudo mais difícil, fazendo com que eles sejam muito mais inteligentes, subindo em blocos e tudo mais, quebrando blocos, exatamente. Exatamente, quebrando blocos. Então, não pula um vídeo, assiste até o final. Hoje minha irmã não vai conseguir participar aqui desse vídeo, mas eu vou voltar a trazer elas, tá, galerinha? Elas não, né? Ela, porque eu só tenho uma irmã. Enfim, na verdade eu tenho duas, né? Só que... Enfim, galerinha, vai pro vídeo. Esquece que eu falei, galerinha. Agora vocês sabem que eu tenho duas irmãs, e eu só mostrei uma até hoje. É verdade, galerinha. Enfim, para que para pro vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, e vem comigo, meu brother. Ah, antes de começar o vídeo, se você puder se inscrever aqui nesse canal, eu vou ficar muito feliz também. Deixa um likezão aí, que me ajuda também. E se inscreve aqui no canal. Como eu já falei, eu faço dois vídeos todos os dias, às 14h, 15h e às 8h, 15h. Às vezes atrás, mas às vezes sempre saem dois vídeos todos os dias. Ok, galerinha? Então vem comigo que o esquilo tá muito louco aqui, galera. E vai ser bem da hora, tenho certeza que vocês vão gostar. Falas? Então bora que bora. Primeira coisa que eu vou fazer, galerinha. Os zumbis, eles são um pouquinho mais fortes do que o normal, tá? Então eu vou me equipar aqui sim com um negócio de diamante, tá? E uma espada de diamante e também um escudo de diamante. Mentira, não existe escudo de diamante, né, seu louco das netas. Tu achou que teria mesmo, né, velho? Não, né, cara? Enfim, também vou pegar aqui um pork chop. Bolosa. E também vou pegar o cruzado. Eu vou ficar no barra gamehulley, keep inventory true, tá? E, ah, stuquezinhos, que é o OP que tu vai ficar. Ô, meu brother. Não fale pra ti que os zumbis são um OP, mano. É, os zumbis são OP pra chuchu, velho. Barre load, ok? E vamos colocar aqui um monte, tá? E eu também vou pegar um monte de blocos. Nossa, stuquezinhos, mas aí tu tá se... Tendo muito OP e tudo mais. Meu brother, eu tô te falando. Isso daqui vai valer a pena, tá? Enfim, vamos lá. Barra spawn point. Barra gamehulley. Eu já dei o keep inventory true, mas eu vou dar de novo. E barra time set midnight. Tô tapado. Barra time set midnight. Ok, beleza. Ok, ficou de noite. E agora a gente vai colocar no hard. E agora vai começar as paradas, tá, galerinha? Então, daqui pra frente a gente só vai ver alguns zumbis meio que equipados de um jeito que não deveriam estar equipados dentro do jogo, tá? E quando eles vierem pra cima da gente, eu vou mostrar pra vocês o porquê eles estão realmente... Muito OP, tá, galerinha? Antes, deixa eu aumentar aqui o volume. Já acertei sem querer, né? Me desculpa, minha querida. Enfim, vamos começar a encontrar aqui alguns zumbis, galerinha. Só pra vocês terem ideia do quão difícil eles estão dentro do jogo. Oh, eu não quero um zumbi, não um creeper, né, meu? Vamos procurar aqui um zumbizão. Na hora que eu quero, os caras não aparecem, né? Que beleza, velho. Nossa, que legal, velho. Que incrível. Uau. Nossa, eu adorei. Cadê os zumbis daqui, hein, velho? Parabéns, hein, Minecraft. Muito bom, hein, mano? Quando eu tô precisando do zumbi... Caraca, tá de brincadeira. Tá no card, velho. Achei. Pera aí, galerinha. Quando eu achar um zumbizão legal aqui, eu já volto com vocês, hein? Porque parece que eu... Oh, achei. Olha lá, olha lá. Vocês estão vendo que ele... Ele tacou... Ele correu mais rápido, hein, velho? Eu vi ele correndo mais rápido, hein, velho? Aquele zumbi ali tava correndo, mano. Eu vi... Oh, 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 oh! Liguei, eu liguei! Liguei, eu liguei! Oh, tu é louco, mano. Tu é louco, velho. Eu não vou lutar contra esse zumbi nem... Tá quebrando meus blocos? Hã? E aí, zumbizão? E aí, tu vai fazer o quê? Não tem nada pra fazer, meu brother. Tu não tem o que fazer. E aí, o que que tu vai fazer? Quê? Ele colocou um bloco, mano? Exatamente. Os zumbis agora conseguem colocar bloco, velho. É que ele não tá conseguindo... Ó. Tá pega, mano. Tu tá... Tu tá ficando louco, mano. Tu tá ficando... Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. É exatamente isso, galerinha. Os zumbis agora, eles conseguem colocar bloco dentro do Minecraft. Olha que parada mais... Isso daqui é um absurdo, mano. Na moral, isso daqui... Isso daqui realmente é um absurdinho, hein, velho. Na boa, meu brother. Ó, ó. O que que aquilo lá me tira, mano? Que é um zumbi em cima de um slime, velho. Que da hora. Ah! Olha o outro aqui subindo. Não, tá de brincadeira. Vaza daqui, meu brother. Vaza daqui. Vaza daqui, hein. Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui embaixo, olha. Tá querendo colocar bloco. Sabe aí, mano. Sabe aí, seu magrel. Sabe aí, seu loucão das ideias. Tá colocando bloco de terra e arrodo. Não, não, não. Não sobe, não. Ih, o maluco tá subindo, velho. O maluco tá subindo. Olha que brabo, velho. Meu Deus do céu. Ele tá vindo em mim. Ele vai pular. Ah, ele não consegue pular. E aí? O que que tu vai fazer, já que tu não consegue chegar aqui, né? Hã? E aí? O que que tu vai fazer, já que tu não consegue chegar aqui, meu brother? Hã? O que que tu vai... Tá me trolando, né, velho? Tá me trolando, né? Sai daqui. Enfim, vamos agora fazer um M&L de praba... Eita, pega. Como é que é tanto zumbi aqui, velho? Fazer um M&L de praba... Opa, bainzinho, Stux. Banjou demais. Enfim, bora que bora. Olha isso, mano. Os zumbis tão muito mais inteligentes. Eles tão conseguindo correr mais rápido e tudo mais, tá? Correr, velho, é muito interessante pros zumbis, velho. Eu acho que deveria ser uma coisa que os zumbis poderiam ser adicionados no jogo. É que eles poderiam correr mais rápido. Pelo menos eu acho, né, velho? Enfim, ó. Ah, pensa que era um zumbi. É um esqueleto, velho. Tô viajando. Cadê aquele zumbi lá que tinha... Tava em cima de um slime, mano. Eu quero ver ele, velho. Cadê o bichinho, velho? Cadê o cara, velho? Não, 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 não. O esqueleto não é contigo a conversa, tá, mano? Da próxima vez a data pack é contigo. Mas agora é com os zumbis, tá, meu querido? Enfim, vamos tentar encontrar aqui. Deixa eu dar uma comidinha gostosa aqui, meu brother. Ó, encontrei mais um zumbizão. Ah, achei, velho. Tá ali, ó. Cara, que engrossadinho, velho. Deixa eu matar primeiro esses caras aqui. Né? Porque eu sei que vocês sobem as paradas que a gente vai fazer, velho. Então sai daqui. Ô, 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 ô. Sai. Sai, 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 sai. Nem vem, nem vem. Não! Caraca, esqueleto. Ô, esqueletão. Ô, esqueletão. Ai, ai, ai. Chuchu, beleza, hein, mano? Chuchu, beleza, hein, velho? Olha como os negócios tá... Pera aí, meu brother. Ah, não. Olha os caras, mano. Eles conseguem colocar bloco, velho. Tá de brincadeira, mano. Vai me dizer que isso daqui não é OP, mano? Os zumbis estão... Mano, olha isso aqui, galera. O zumbi tá colocando bloco, velho. Os caras são os loucos, meu Deus do céu, velho. Olha isso. Mano, cada vez mais que eu coloco bloco mais, ele vai subindo. Que parada louca, velho. Definitivamente isso daqui é a coisa mais legal que eu já vi em alguma data pack, galerinha. Na moral, velho. Oi. Oi, oi, oi. Ah, não. Morri, velho. Não, sacanagem. Dá licença. Enfim, vamos procurar mais alguns zumbis aqui, velho, pra ver se a gente acha alguns zumbis interessantes. Opa, e aí, villager? Melhor tu ficar um pouquinho longe, né, velho? Porque aqui as paradas estão bem loucas, velho. Olha aquele zumbi lá. Fala aí, meu tigrão. Tá correndo rapidão, né, velho? Todos os zumbis agora correm mais rápido, velho. Muito bacana. Ah, se eu não me engano, eles conseguem quebrar bloco também. É, se eu não me engano, eles conseguem quebrar bloco. A gente vai testar agora. Vou colocar um aqui. Aqui. Oh, certinho. Parabéns, hein, Stokes. Manjou bem. Ó, vou colocar aqui. Aqui. E aqui, aqui. E aqui, aqui. O que é isso? O que tá fazendo? Ó, vamos ver se ele quebra algum bloco. Ele quebrou, mano. O maluco quebrou mesmo, velho. Os caras são uns loucos, velho. Que que é isso, cara? Deixa eu colocar aqui de novo, ó. Só pra você. Ó, ó, ó. Eita. O cara tá me batendo, velho. Olha isso. Que isso? Nossa, mano. Um zumbi que coloca TNT, velho. Que loucurada. Mano, que doido. Um zumbi que coloca TNT, velho. É o zumbi mais legal. Ê, 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 ê. Virou festa. Virou festa agora, hein, velho. Virou festa, hein, mano. Virou festa. Virou festa, virou festa, virou festa. Que que é isso? Ó, os caras subindo, mano. Que doideira, velho. Não, amorão. Esse daqui é a data pack mais legal que eu já vi na minha vida de zumbi. Galera, comenta aí nos comentários a data pack que você já viu mais da hora dentro do Minecraft, galera. Olha isso aqui, cara. Os caras tão literalmente subindo aqui em cima, velho. Cara, são uns loucos. Enfim, vou deixar o vídeo pra aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Um beijão, tchau, tchau e tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri